Sai de frente, tem linha de corda, faz um giro, boa, mão do lado Sai de frente, tem linha de corda aí, tem linha de corda aí, isso, mão do lado, olha pra mim Boa, isso, muito bom Vamos, olha a movimentação lateral, olha o braço Isso, só na movimentação aqui Melhor a movimentação, tá vendo? Isso, tá vendo? Muito bom, papai, um bom, vamos aqui Vamos Esquipe lateral, estabiliza, não precisa pressa, vamos Se puder, usa o braço em cima Vamos, usa o braço, pessoal, usa o braço, vai estabilizado Isso Isso, vamos, vamos Isso, vamos, vamos Boa, dois, dois Vai andando devagarinho, lá de novo Isso, sai de frente, termina de costas Isso, trabalha agilidade aqui Termina de costas hoje, Michel Michel Termina de costas Você tá fazendo assim, mas você chega no plano, você tá virado Isso, vai de... Isso, bora Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é isso? Termina com o centro de corte Isso, vamos Tira uma pra cada lado Isso, boa o baralhão Corre, vamos embora Tira, boa Isso, pode sair, Araújo